Bora. Depois já ouvimos as músicas. Mano, pá, a peão é máquina. O Igor... O Igor pediu-me para ver isto. Pá, ele nem precisava discutir. Como é que é, Emma? A realidade corre duas vezes mais rápido. Ok. Ok. Se calhar, vão puxar um bocadinho a cena. Esperem lá. Vou dar aquele zoom maroto. Yes. Quero voltar para a ilha Não quero voltar para ir Sei que tu queres companhia Se fosse eu não contaria mais Deixa-me estar na minha... Ok. Não há como fugir dela. Mas o que mais me chateava era sentir que tudo poderia ter sido diferente. Se naquela altura, eu soubesse o que sei hoje. Ui, duas botas da Timber. Agressivo. Toda a gente tinha bota da Timber nesta altura. É verídico. É verídico. É verídico. Tão, 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 tão. Não lembro quando era miúdo Sem noção da tua existência Tem um pouco de magia em tudo Ganda Igor, pá! A passar do... A passar do... A passar do RP para o clipe do papio Eu vou deixar o Fli, meu pai Boa, cara Bro, what the fuck Se vai dar merda, não vai? Na Coloba, 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 na Coloba. Pois é, isso que eu estava a pensar Ivrio. Quando é que é o acidente? Então o seguinte, o gajo morreu? O que é que se passa ali? Está feio? Ai, foda-se, dá-me tantas também. Então, caralho, o que lhe aconteceu, puto? Fos faqueado. Minha maneira de lidar com isso tudo. Johnny Driver. Ganda Studio. Já estive ali naquele estúdio. Não foi para ver o boy papi, mas foi para ver os putos mafos. Essa. Este gajo está-lhe tão estupidero. É viver de propósito. É viver de propósito. É viver de propósito. É viver de propósito. É mesmo assim que a gente vai tipo Tupac. Isto é a minha verdade, ninguém vai do Tupac. Espírito compacto, já vem desde o meu parque. E agora só parco quando eu tiver tudo pago. Pronto para saber como a vida é cara atrás. Para me tirar a vida só se foco o cara atrás. O coração adoro a cabeça de cartaz. Mas ainda tenho fome para derrabar o taz. Yeah, não quer saber do teu que és. Tenho a fortuna do meu gasto genético. Nem estou à procura do flash. Este gajo parra é dos melhores gajos da Tupac. Curto imenso desto álbum. Foda-se. Nessa fase que eu tento por tudo me agarrar às coisas boas. Dá-lhe demais este gajo. Isto deve ser um showcase dos sons todos do álbum, não? O gajo é uma máquina. Tipo estupidamente ouro, mano. Música com muito boa qualidade. Música com muito boa. Daqui a bocado, Roder. Mesmo quando parece tarefa impossível Por acaso não concordo nada com isso, Xavier Claro que ele tinha bons sons em 2018 e 2019 Mas o gajo tem feito uns sonsaços monstruosos Nos últimos tempos O ar que se acaba antes de chegares à tona O amor que desaba e te abandona Onde a dor se propaga e te aprisiona E põe tudo em cheio O coração que está cheio de estar vazio As lágrimas que fazem dessa face morrer Como é que eu conserto um vaso que já partiu Diz-me se alguém consegue Guarda um lugar para mim Até voltar a te encontrar Que a eterna chama-te ilumine Tenho fé que tudo vai passar Eu sei que sim Eu sei que sim Eu sei que sim Eu sei Fogo é artístico isto, né? Do caralho Aí está ele, o homem Voltou Santa 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 Mas o papi aqui parece o jungle Tipo naquela fase dele De aprender a ser maldianta Agora os gastões Agora os gastões Está tudo ligado Mesmo quando parece tarefa impossível Agora já não corro atrás do sonho Também já não fujo da realidade Os anos passaram E a vida ensinou Os anos passaram e eu mudei Eu cresci E aprendi Que eu não cheguei até aqui Só para chegar até aqui Johnny Dragon Não vou, Rodrigo Hoje não vou Foda-se Muita forte este gato Muito forte, mano Muito forte Ainda tenho aqui uns minutos extra Muita boa, mano, este gato Fantástico Incrível Isto é um teaserzinho, mano O gajo que quer é ouvir o álbum O gajo que quer é ouvir o álbum Olha aí o Slow J Cota Joãozinho Muito proud lá em cima For sure Tal como nós cá em baixo Very nicers Very nicers Muito fixe, mano Eu curto bem destes garros, mano Dá-lhe para caralho Místico